Dia de vestir verde e amarelo, e dessa vez é para a Copa do Mundo, que para nós enfim começou. Brasil em campo no Catar e a torcida reunida aqui em Rio Claro no espaço público para acompanhar a primeira partida do Grupo G contra a Sérvia. 3x1, Brasil na cabeça! Ah, mas na expectativa, no primeiro tempo eu já apostei com meus amigos, vai sair 3x0. Só o primeiro, só o primeiro. 3x1, Brasil. 3x1, Brasil. Gol de quem? Pule e Neymar, dois ministros e Júnior. Brasil 3x1! Nós vamos ter 10 dias deste evento. Então vai ter o telão, nós vamos ter street band, com circo, com músicos, tem a torcida organizada aqui do Brasil participando também. Nós vamos ter vários shows, são mais de 30 atrações durante esses 10 dias. Claro que a gente torce o Brasil chegar lá na final no dia 18. Mas de qualquer forma o evento acontece, até o dia 18 de dezembro, portanto até o final do ano. Início de jogo e um primeiro tempo sem empolgar. O time está construindo bem as jogadas, mas tem que finalizar melhor. Segundo tempo, expectativa boa? Ah, expectativa... Eu apostei no 3x0 no jogo. Expectativa de 3x0 ainda. Segundo tempo, vamos para cima, o time está jogando bem. Menino Ney, o Vini e o Júnior, vai fazer a alegria do povo aí, isso é a Ney. Enquanto os jogadores descansavam para o segundo tempo, aqui quem apareceu foi a solidariedade. O evento está arrecadando alimento não perecível, que será revertido aos mais necessitados. O ponto social lançou uma campanha muito bacana, que é troque um quilo de alimento por uma possibilidade de ter a camiseta do seu time. Nós vamos sortear no último jogo uma camiseta de cada time. Então a gente tem do Santos, Palmeiras, tem do São Paulo, tem do Corinthians. Então nós vamos fazer aí esse sorteio e é uma camiseta especial, não é qualquer camiseta, tá? Vocês terão a oportunidade de concorrer a essa camiseta e fazer uma ação mais bonita ainda, que é ajudar o Fundo Social de Solidariedade, doando um quilo de alimento. Volta do segundo tempo e a torcida já está mais confiante. Principalmente depois dessa bola na trave. Fim de jogo, 2x0 Brasil, 2x1 e 1x0 e um domínio total durante os 90 minutos. Esse resultado deixa o torcedor que já estava empolgado ainda mais confiante com a conquista do Exxon. O Exxon já é no Brasil? Só é, cara. Só é. É nóis. Você vai ver. É nóis. O jogo é muito bem. O pombo. Redeitou. Pompas, show de bola. Menino Ney, toca ali. Vini Júnior e pombo. Rumo ao Exxon. Rumo ao Exxon. Deu um pouco de insegurança no primeiro tempo, mas manteve a hegemonia. Mas o pombo representou. O pombo representou. O Brasil realmente... Confiança com o título? Sim. Esperamos. Mas a confiança é sempre... O brasileiro é sempre brasileiro, né? Rumo ao Exxon. Vai Brasil. Vamos junto aqui, ó. Vem, vem pra cá. Vem, deixa por nós. Brasil.